Olá, meus amores! Vamos lá fazer a avaliação de história P1, segundo trimestre. Vamos às instruções para avaliação? Peguem a prova, são duas folhas. Nesta prova eu vou cobrar os capítulos 10 e 11. Estou falando com as turmas 700 e 701. Bom, serão anuladas as questões objetivas que apresentarem rasuras. A avaliação deve ser resolvida a caneta de tinta azul ou preta, é claro. Fez a lápis, apaga depois e passa a caneta. É extremamente proibido fazer qualquer tipo de consulta, hein, gente? Durante a avaliação, confio em vocês. Serão descontados erros ortográficos. Não serão permitidos conversas paralelas. Isso eu tenho certeza que não vai acontecer. Cada um na sua casa, certo? Outra coisinha, para que as questões discursivas recebam pontuação total, são necessárias respostas bem estruturadas. E o nome? Nome completo é obrigatório. Coloca o nome completo, coloque a data, dia 1º de setembro. Nome completo. Gente, nome completo. Vamos lá? Boa prova! Iniciando a prova, de acordo com o capítulo 10, que fala sobre início da colonização portuguesa na América, responda. 1. Ao contrário dos espanhóis, que iniciaram a colonização da América tão logo chegaram ao continente, os portugueses demoraram para começar esse processo. Cite uma razão para isso. 2. Entre 1534 e 1536, a coroa portuguesa dividiu sua colônia na América em 15 faixas de terras que logo foram entregues a 12 pessoas da elite portuguesa. Essas faixas de terras ficaram conhecidas como? Questão A, B, C, D ou E. Só uma é a verdadeira, hein? 3. A colonização por meio das chamadas capitanias hereditárias não surtiu os efeitos esperados pelo governo português. Dentre as capitanias hereditárias criadas pelo governo português, apenas duas deram certo. Quais são elas? Responda com bastante atenção. 4. O regimento Tomé de Souza de 1548 tentava corrigir os rumos da colonização portuguesa no Brasil com a criação do governo geral. Essa medida acelerou o desenvolvimento econômico de algumas regiões do Brasil e sua ocupação. Pergunta. Entre as tarefas destinadas ao governo geral estavam A, B, C ou D. Só uma está correta. Marque. 5. Os primeiros jesuítas chegaram ao atual território brasileiro em 1549. Olha a pergunta. explique o que motivou os jesuítas a se deslocarem para a América? Agora vamos continuar a prova. Outro capítulo. De acordo com o capítulo 11, que fala sobre história e os impactos da escravidão no Brasil, responda. Ao falarmos em escravidão, é difícil não pensar nos comerciantes portugueses, espanhóis e ingleses, que superlotavam os forões de seus navios de negros africanos, colocando-os à venda de forma desumana e cruel por toda a região da América. 6. Observe atentamente essa imagem que está aí. Trata-se de uma representação de um navio negreiro, feita pelo artista John Rugendas, no início do século XIX. A pergunta, ao lado, de que maneira a imagem representa o tráfico de escravos e a vida dessas pessoas durante a viagem em um navio negreiro? Tenha um espaço, responda corretamente com atenção. 7. O tráfico negreiro teve profundas consequências. Para os europeus, os africanos e os americanos, explique quais foram os principais desdobramentos dessa prática na história da América. Aí está aqui, a América, vocês vão colocar do lado. 8. Após a chegada dos africanos ao Brasil, os traficantes vendiam essas pessoas para diferentes proprietários. Como eram organizadas essas vendas? 9. Sobre uma das principais características da escravidão do negro africano no Brasil, marca a alternativa correta. A, B, C ou D? Uma só, hein, gente? É correta. 10. Observe bem essa imagem. Ficaram atentos? Então, vamos lá à questão. A partir da análise da imagem à esquerda, é correto afirmar que o artista apresenta ois. A, B, C, D ou E? Então, gente, é uma só está correta, hein? Faça com atenção e boa prova!